Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Ontem teve a primeira eliminação da Fazenda 14 e o participante Bruno Tálamo foi o menos votado para continuar na atração. Ele teve apenas 15,69% dos votos. Tiago foi o primeiro peão a ser salvo e seu grupo comemorou muito. Em seguida subiu Débora, provocando a rival. Deolane, que acreditava na eliminação de Débora, bateu palma, debochou e se jogou no chão. E você, gostou do resultado da primeira roça? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias da Fazenda. Até logo!